Acompanhe mais um set do DJ Davidson Mota, o homem do rock doido. Siga o arroba no Instagram, arroba DJ Davidson underline Mota. Vamos começar por aqui agora com o Robozão! Siga o arroba no pique que eu passo mal, naquele pique, maquininha gostosa. Uou, uou, uou! Sobe e desce, sobe e desce, desce, sobe e 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 desce. Começamos, Pompilho! Dá-lhe meu hobby! Eu te falei que eu não quero compromisso Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo Larga do meu pé, garota, vê se vai começar a crescimento, bebê! Nós não namora, só cancela CPF Namora, nós não namora, cancela CPF Vem, vem, DJ, me arrasta pra trenta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, você quer me medir? Vai, vai! ZRF, então bota, bota, bota Bota na chota, bota, então bota É a dança do viadinho, é a dança do viadinho... A dança do viadinho, é a dança do viadinho A dancinha do viadinho Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cuzão Toma na pressão Toma na pressão Presente comigo, abraço com muito carinho do seu brandy Mantenha sua moda, meu irmão Davi Song Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim Bota, 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 bota A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Se aquece o seu bar, tem coisa de mamê Aquecimento, aquecimento, aquecimento E a mulherada que tá solteira, joga o bracinho direto pra cima Bora começar, pega Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega, pega Aquecimento 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 Tô chegando pra preparar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber e vai chorar Vai ligar Você vai beber e vai chorar Chama Fala aí meu parceiro irmãozinho Um bagulho lá no comércio Gostou que é de amigo Elvin Está aí presente com a gente O meu brother é Bruno Genesse Também tá aí doidando Alô Vitote Vitote Multimar Juliana Oliveira A minha comadre Você é doidando com a gente Vamos ver E bota lá pra cima Bota, bota lá pra cima Meia noite eu sumi O coro tá com medo Meia noite eu sumi Geral, geral, geral Geral soltando o foco E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Geral, geral soltando o foco E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Geral soltando o foco E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Fala meu parceiro Japa Santos O cara que comanda o Barrio do Marco Hoje veio daquela moral top Pro Davidson Mota Alô Japa E ele é a primeira em cima dele Vai Eric, agora Eric Alô Gabi E Luriana 25 é Natal 31 é ano novo 25 é Natal 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 Vai Marlo Agora vai Ela vai sentando Ela vai sentando Tayla Nunes Shoes É só calçados top E a minha primeira dama Tá aí na retaguarda Tayla Nunes A mulher que comanda os melhores Calçados femininos Do estado do Pará Meu parceiro E toda a comitiva do Silva Castro O Tupo é o Clube Ah 25 é Tupo O Tupo é Tupo 25 é Natal 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau Parabéns pela sua profissão E por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico Alô Pampiro Embriagado em gasto Bora transformar tudo no cabaré É que não tem buchício Não tem perreco E não tem fofoca Vai meu filho, vai Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé Quer esquecer Tua irmulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Tua irmulé Vem pro cabaré Fala sério No G2G Cabaré Vem pro cabaré Tá no meio do povo Meu parceiro Rafael Tua irmulé gostosa É o reduto Das poderosa Tamo junto Me traz uma dose Silva Castro De deixar elas à vontade Pra fazer o strip tease Vai Gabi Pega o Eric Isso é muito saliente Vendo ela dançar No pole dance E aí Férias de verão É rave No baile do doze Droga e orgia Todo mundo louco Hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo Pra sarrar no nosso Agora formou Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o triguinho Do ouro Meu parceiro Hoje é o mega piloto O pilha Rob de Coracia A patezinha também tá aí Alô Patrícia Mega piloto E Patrícia Da família Rob De Ico Aracy Oi Handley É você É fresco Eu sou solteiro Eu sou solteiro DJ do baile Eu vou sentar Eu vou sentar Fala meu parceiro Luke na família Baguari Vai com o meu brother Castor e Vendo Abraço com carinho Viu meu irmão Viu meu irmão E o Pichula também E o bagulho já tá doido Vem pira Vem pira Vem pira Vem pira Eu sou solteiro Agora Eu sou solteiro Agora Eu sou solteiro Agora Eu sou solteiro DJ Davidson Davidson Eu conflite do celular Que a putaria começou Fala meu brother Júnior Você é Marcela E a putaria começou Tô no hobby Tô na emoção Robinson Só quem já tá louco Só quem já transou Só quem tá feliz Vem comigo fazer Vai Quem tá no camarote Gastando dinheiro O DJ do baile Fez o baile de puteiro Quem tomou balinha E a brisa não passou Levanta do amor Vem comigo fazendo Essa ladrão Essa ladrão E aí E aí Japa Cadê os homens que estão solteiros Joga o bracinho direito pra cima Só quem tá afim de tomar todas Hoje no pompilho Joga tudo pra cima E bora começar Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio Que eu fui abrir o áudio Que eu fui abrir o áudio Estamos juntos Rapaz, esse pompilho Já começou a ferver É a tropa do robô A noite é varada Esperando pra estregada Que que ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Vai meu parceiro Alex do coqueiro Foi um papo doido Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa Taja dose pura Tapa, tapa, varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vem pra lerrai Tapa, tapa E o PEC Pra família Castro Varada, tapa Vem doidando com a gente O braço Varada na raba Abra a porta, coração Vá 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 Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada No teu lado Que amorzinho safado Ó que doido no pompilho hoje, né, meu irmão? Tá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Vim, empresário da menina, as cabras da guarda Tá daquela pressão, né, meu irmão? Débora Rosário Vá 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 Juliana Vá 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 Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem Cara pra cima da briga Tu senta com carinha de neném O bagulho já tá doido DJ Guga e DJ Ivi Robson Cuidado com a taxa Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar você vai se arrepender Se eu te contar você vai se arrepender Mas eu vou contar porque tu é meu amigo Tu tá amando... Para meu Marcelo Felipe Já disse aqui o Hanley O melhor mecânico do Pará tá no robô Cuidado com a taxa Então toma filho vai Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho malandro É a música que o Roger canta pra mim quando ele fala da Patizinha Tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá bandida Só você não sabe abrir seu olho malandro Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes E o que? Eu não fiz Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora covardia sabe ou não? Você sabe né? Sabe que eu não resisto Corro pra vir Pra minha parceira Alô da Cabanagem E você é o Ronald Disco Pizza Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vem! Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô, Mari Fernandes Isso é vazio sensação É pra lascar o paredão Bora começar! Prepare-se para curtir A festa mais eletrizante de todos os tempos Aniversário do embaixador DJ Júnior Eletrizante Sábado, 12 de março No Palácio dos Bares Com mais um show do Mega Robson A nova era espetacular Convidados DJ Júnior E mais Banda Os Brothers Olha liberada até a zero hora E o que é melhor Ingressos totalmente grátis Retire o seu na Drive Beer Dallas Barber Pub Esmalteria Eliane Lobato E no Palácio dos Bares Próximo sábado aí Aniversário do Eletrizante Com o show do hobby É sábado, 12 de março No Palácio dos Bares E você, é claro que não vai perder Só quem tá firme tomar prontas Ou joga pra cima Direito pra cima Só quem tá tomando devassa Joga pra cima Quem tá tomando uísque Joga pra cima o copo aí Só quem tá tomando gin Quem tá tomando cachaça Vinho Bora começar! 5, 4, 3, 2, 1 Alô Pupi Lá vai fogo! Bora começando Bora, 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 bora começando Joga tudo Joga tudo 3, 2, 1 Agora vai Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Vamos, Bel! Chama, chama Chama ele, bebê! Lá vai fogo! Robson Dóide do Robert Toma na batida Toma na batida Toma na batidão Toma na batidão Toma na batidão Toma na batidão Vai! Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Você me perdeu Nasceu um amor em mim No amor Só quem tá feliz Joga o bracinho direito pra cima São os homens solteiros As mulheres sinceras Bora dar de sal, irmão Sal Sal Se tu fosse mil grau não era ex, era Sal Se tu fosse mil grau não era ex, era Sal Se tu fosse mil grau não era ex, era Sal Sal Já lá pra cima Já e dar de sal Já e dar de sal Sal, sal, sal Vai Toma bagulho doido Toma bagulho doido Toma bagulho doido Toma bagulho doido O Japão A S aqui Torar alal Torar alal Ai meu Deus, pra cima bebê Ai meu Deus, eu tô passando mal DJ Davi só morta no passinho, no passinho do Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é Treme, filho, é um ombrinho Treme um ombrinho no passinho do Na hora do tararau ninguém conversa Puxa, engatilha, puxa, engatilha Brisa, porque você matou o curirim Eu estou nervoso E doida Vai Eric, vai Eric, vai Canta bebê Brisa, brisa, porque você matou o curirim Eu estou nervoso, eu estou nervoso Porque você matou o curirim Eu estou nervoso, eu estou nervoso No carnaval o homem doidou Eu estou nervoso Os cinco dias com o robô, não foi? Calma, calma Você na rua Valeu meu parceiro, irmãozinho do Vitória Multimarcas O cara chegou, foi seis da tarde Pra curtir o burro E ele, também meu parceiro DJ Bruno, o GDC O Rodriguinho do Ouro E o Bradley Roger Hoje o bagulho vai ser doido É parada Esperando Vai fregar a tapa Vou terminar, eu estou chegando e vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Mano, bispo Um e meia, duas horas Ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM Davidson Mota chegou Davidson Mota chegou Davidson Mota chegou Davidson Mota chegou Tu veio pro Bambini, vem? Davidson Mota chegou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Tá tropa do robô 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 E o bagulho já tá doido Tá doido Vai, vai, vai Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Davidson 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 As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui É o aquecimento da tropa do robô Hoje, marcando o pompilho Essa é o medo de volta O Mega Robinson Juntamente com o Martinson O Etezão O Etezão lá, meu irmão Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você Hoje a comemoração continua Do meu aniversário Do meu parceiro Willcinho WG28 E ele tá de camarade Sua primeira dama E todos os seus amigos E aí, Temor Rosário E aí, Temor Rosário? Passarão de quatro Em quatro De prisão Vai com caldo E coração Vento viagem de avião Volta cedo E são Obrigado, meu parceiro Pipirinha dos cachos abaixos Ele era bem nas capas O bagulho já tá doido Na retaguarda E coração Começou, começou a dancinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pipirinha Vai, Pipirinha, vai Eu tô querendo relemar A tua sentada No meu corpo de agadar Descendo e subindo Depois do galão Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, ah Eu tô querendo relemar A tua sentada No meu corpo de agadar Descendo e subindo Depois do galão Parece que tu gosta Parece que tu gosta Ah, ah Eu tô querendo relemar Essa aqui é foda E toma na batida Toma, toma, gaviado Toma, toma no batidão Toma no batidão Toma, toma no batidão Bora começar, vai Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Bora DJ Davison Mota Pega essa cachorra Bora DJ Agora, Vitote Pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega Pega ela Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega Pega o anzol Pega o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Faz como é que é Fala meu praga dele Faz como é que faz Puxa o carretel Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Sal, sal Eu já tô mil grau Sal, sal Eu já tô mil grau Olha os cara doido É muito cateado Olha os cara doido É muito cateado Toma na pressão Toma de ladrão Toma na pressão Toma de ladrão Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando E o que, Pupino? E o que será o povo da mozão Que eu tô viciado Nasco a picada No peito rebolado E anos e sapatos Eu tá de cama atendado Sei de aí, Josué Bota na minha casa Eu vou te dar um chave dado Bota na minha casa Eu vou te dar um chave dado Toma na pressão Atenção, meu gerente Léo Ô, gentileza Água mineral pra gente aqui Os DJs no comando Estão precisando de H2O Tá derretendo tudo Tô solteiro, Tô solteiro, Tô solteiro, Tô solteiro, Tô solteiro agora Tô solteiro, 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 Tô solteiro agora Joga lá pra cima Só quem tá feliz Joga pra cima de cima Só quem é sincero Só quem é filho de Deus joga tudo pra cima E as mulheres apaixonadas Bora começar a brincar agora, agora vai, vai Na frente da escola você me dava bola E eu ficava bobinha E o que? Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo Foi você quem me ensinou Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer A palavra I love you E na língua do P Eu aprendi a dizer P, eu, P, T, P, A, P, M Sabe falar inglês? Eu faço tudo isso que é pra você notar E vim ficar comigo Você foi meu primeiro amor O rock do D.M DJ Davidson Mota O homem do rock doido Alô, Pumpilho É o robô Oh, 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 oh Tá ali, meu robô Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos, mas a força é demais Não tenho como Vai, minha comada Juliana Oliveira Olha a Julinha Talvez seja cedo Amando, saibam Quero dizer que a noite ia Rapaz Eu peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o que eu fui Vai, Pumpilho Canto, vem alto, vem, foge Então preste atenção Pra cima Em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a tento reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto Bora, Cássio Espera no nosso casal Quando eu vou me dedicar Vai, pra começar, Cássio Vai, o CWG Alô, meu parceiro Mário Da TF Tá endoidando com a gente Tá no meio do povão Um abraço com carinho O Davidson Mons DJ Davidson Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, eu dou o seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Me chama a sincera vez Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Pra se morrer de amor E essa canção oferece pro meu parceiro e primo Eric E do meu grande amigo Gabi Rompendo fronteira Pra curtir o Mega Robinson No Pampinho Acúdico Robson Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tenho te ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras E entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores, eu mandei Um cartão anônimo escrito Tchanei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela ia DJ Davidson Era apaixonante, ela me olhou Era você, a menina dos meus sonhos Que me apaixonei A menina que fez flores, o cartão eu mandei Pronunciar que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Dos meus forões, dos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram, obrigado meu bem Sem nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ideia Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ele ama tanto tempo e fica sem ligado mesmo Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Liga a cobra Atenção meu gerente Léo Não vou abrir Água caralho Pelo amor de Deus Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu selo Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Só ligar Só ligar A comprar Me dá com meu celular E o rock do DMC pra vencimento Vai mudar Do maior e melhor distribuidor de pescado do estado do Pará O meu parceiro André E a Drago Pescados Só mais nova unidade agora no bairro até a fim Na São Domingos Em frente ao Lava Jato do Peral A Londres Drago Pescados A referência em pescados e mariscos do Pará Pra cima Pumpirio Pumpirio Meu amor Quando te vi o amor renasceu dentro de mim Como num sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora Olha ele acordou Feliz Amor Louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias sem ti É o aquecimento logo mágico performático Eletrizante Mano E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro Estou olhando lá Assim me ensinou Que não dá pra mim Aonde está Robson Dá-lhe meu Robi O rock do dele Talvez Talvez você já saiba Que ainda aguento lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só se liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Só que ele bota oferecimento pra mim Por gentileza A maior revendedora de veículos do estado do Amazonas Sena Veículos Fechado com o rock do DM Arrebentação do estado do Manaus Alô Vatutim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Aê mano brau Quem tá doido que se segure Porque a festa vem começar, meu DJ É o aquecimento logo mais sem performático Toma na batida Vai doida 3, 2, 1 Lá vai fogo Lá vai fogo DJ Lute é o bravo, porra Explode o bagulho Toma aquecimento Toma aquecimento Toma aquecimento Aquecimento no pompilho Aquecimento no pompilho Bora detonando tudo logo mais sem o performático Detonando muito som Após essa aqui Alô, já pensou! Deve pro Mega Robinson Deve pro Mega Robinson, meu amor E doido Tem que ir com a tromba do robô Deve ser o Moto Rana e no comando É a show Deve ser o Júnior, ele tem que ir com a tromba do robô Deve ser o Júnior, ele tem que ir com a tromba do robô Jefferson e Júlia, a empresa já chegou, é hora do show Vou nesse partido, preciso dizer O Robson, eu quero só você É o robô mais lindo do século, tô apaixonada Em doida, em doida, isso aqui eu te vi Aqui é bagulho doido, doido É o Mega Robson, vem pro Mega Robson, meu amor Bem doida, vem com a tropa do robô Me venço, manda e rama e não comando, é show Jefferson e Júlia, a empresa já chegou, é hora do show Doide, doide, isso aqui eu te vi Aqui é bagulho doido, doido É o Mega Robson, comecei cortando Preciso dizer, o Robson eu quero só você É o robô mais lindo do século, tô apaixonada